A Escritura muitas vezes nos exorta a ouvirmos a palavra de Deus, a sua voz, e não se refere meramente a um fenômeno auditivo ou ao exercício do sentido da audição, captar com os ouvidos algum som. Pelo contrário, o que ela deseja, sobretudo, é que abramos os nossos corações para acolher aquilo que nos é dito, a voz do Senhor. O povo hebreu, quando liberto do Egito pela mão do Senhor, sob a liderança de Moisés, tinha um Deus que falava consigo e que lhe outorgava palavras de graça, de encorajamento, promessas maravilhosas, no entanto, tinha um coração endurecido e não acolhia essa doce voz. É por isso que o salmista, no Salmo 95, versículo 7, nos exorta dizendo, Hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz do Senhor, não endureçais o coração. Hoje o Senhor fala aos nossos corações mais uma vez, e que você esteja de coração aberto, pronto para acolher a sua voz, para que seja tocado e transformado por ela, no agir do Espírito Santo. E em nome de Jesus.